Proteção para o seu veículo, para sua moto, para o seu caminhão, 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem burocracia, é a PVS Brasil. É verdade Fabio, você de casa aí anota o nome, a PVS Brasil, somos a maior associação de proteção veicular do mercado, oferecendo aí uma gama de serviços para você que está procurando aí proteção para o seu veículo, que está cansado aí de entrar no shopping e ficar com medo de seu carro ser levado, ser furtado, então fale conosco aí, temos a maior gama de associados em proteção veicular no Brasil hoje, já somamos 160 mil associados em todo o território nacional, é você despreocupado, qualquer estado, qualquer cidade que você estiver, a PVS Brasil vai estar com você, além do mais você que tem o seu veículo importado, aquele veículo que é excluído pelas companhias de seguro ou até algumas associações também, vem aqui que nós fizemos. Fale conosco que nós vamos fazer a proteção do seu veículo e com certeza trazer o melhor benefício para você aí, futuro associado à PVS. Proteção para o seu veículo, para a sua moto ou caminhão, 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem burocracia, é a PVS Brasil. Tchau, 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 tchau.